E vamos gravar, vamos dar um refresh, recargar a nossa página ou nosso sistema para ver se o novo usuário recém adicionado manualmente está a ser lido no nosso sistema. Muito bem, podemos ver aqui que o usuário está a ser lido, ok, basicamente essa é a forma como nós fazemos a leitura de coleções no Firebase. Où é que o usuário está a ser lido, ok, basicamente esse vídeo tem que vermos, as pessoas estão fazendo o que você faz. OU. 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 Sejam muito bem-vindos e essa é a nossa agenda. O plano da aula é esse, em que nós vamos estar a ver a criação de um banco de dados lá no Firebase. E vamos também usar o método ou função disponível na classe Firebase para fazer a leitura das nossas coleções, das nossas tabelas lá no Firebase. E vamos ter uma breve introdução à agilidade ou, em outras palavras, à metodologia de desenvolvimento de software que vamos usar para fazer o planeamento de todo o nosso projeto. Qual é o primeiro passo a darmos? O primeiro passo é irmos à plataforma em causa. Nesse caso, o Firebase. Aqui no Firebase, nós vamos precisar de ir ao console. O console é a área disponível para desenvolvedores. E é lá onde se configura, onde se faz a configuração de tudo, a nível de desenvolvimento. Então, para quem se lembra, no Firebase, nós precisamos de ter um projeto criado. É com base nesse projeto criado na plataforma Firebase que nós levamos de lá configurações necessárias para a integração no nosso projeto. De modo a usarmos recursos de autenticação, recursos de armazenamento, entre vários outros existentes na plataforma Firebase, que são inúmeros. Esse é o nosso projeto. O recurso que nós queremos usar é o de armazenamento. Para encontrar o recurso de armazenamento, nós fazemos o seguinte. Aqui em Cloud Firestore, vamos lá. Como vocês podem ver, o projeto é recém-criado e eu aqui faço junto com o Vosco de zero. Então, criemos o Cloud Firestore ou o nosso sistema de armazenamento. Clicando em Create Database. Neste segundo passo, é onde nós escolhemos o servidor. O Firebase nos dá a possibilidade de escolhermos qual é o servidor em que nós queremos nos alinhar. Se queremos nos alinhar, se queremos nos alinhar aos servidores da Europa, América, Norte da Ásia e por aí vai. Escolha o que já aparece em predefinido. Não há problema nenhum. Esta informação a vermelho significa que ela diz que, uma vez escolhida o servidor, não é possível trocar. Ok? Podemos seguir. Esse é o nosso sistema de base de dados criado e pronto para ser configurado, tabelas ou coleções. Aqui, algo que nós precisamos de dar uma olhada. Que é aqui no campo ou seção das regras. Habilitemos essa condição para verdadeiro, por enquanto. Para que o Firebase nos permita fazer escrita de dados sem precisarmos de fazermos a autenticação como desenvolvedores. Então, habilitemos essa condição e mais para frente nós vamos usar uma boa regra que é a regra da auto-autenticação usando as nossas credenciais para fazer leitura de dados. Ok? É só clicar em publicar. Muito bom. Agora, vamos criar uma coleção. Coleção é o mesmo que tabelas no caso de MySQL. Então, a primeira coleção que nós podemos criar é a coleção de usuário. Users. No plural. Perdão. Continuando. Users. Que são os usuários que nós... Informação dos nossos usuários. Ok? Não vamos agora fazer a concepção de base de dados. Isso vai ficar para a aula a seguir da aula de planeamento. Aqui, agora, vamos criar o básico. Vamos criar alguns campos na tabela e fazer uma leitura básica e assegurarmos de que sim, nós temos o nosso sistema de base de dados conectado ao nosso projeto. Ok? Quando nós criamos uma coleção, automaticamente o Firebase sugere colocarmos um registro com um ID automático já. E aqui nós podemos criar um campo para a nossa coleção de usuários. Como, por exemplo, o e-mail. Ok? E-mail. Vou aqui colocar o meu. Um outro campo que nós poderemos precisar no nosso sistema pode ser o campo nome. Ok? Outro campo familiar em um sistema usando usuários pode ser a morada. Sendo que morada pode ser um campo composto. Ok? Composto por país, cidade, cidade, ok? Campo composto significa um campo em que a sua informação pode ser subdividida em tabelas. Ok? E nós aqui vamos usar essas boas regras de concepção de base de dados. Então, por enquanto, vamos evitar colocar campos compostos. Porque depois vamos ter uma aula de base de dados em que vamos fazer a concepção da nossa base de dados. Ok? E com tudo muito bem feito. Mas, por enquanto, nós vamos colocar... Para fazer uso de informações bem simples. Só para conectarmos o nosso sistema de BD. Ok? Morada, vou colocar aqui. Colocar a minha rua. Muito bem. Vou salvar. Então, este é o sistema de base de dados no Firebase. Nesta primeira coluna, nós temos as nossas coleções ou tabelas. Na segunda coluna, nós temos os registros da nossa tabela selecionada. Ok? Então, aqui nós selecionamos o users. Então, o nosso users tem lá um registro apenas, que é este. Este número aqui é o ID do nosso registro. Clicando no registro, nós temos os demais campos do nosso registro. Então, este é o sistema de base de dados e que vamos fazer a conexão já já no nosso projeto Quasar Framework. Muito bem. O passo a seguir é usar os métodos do Firebase para termos como fazer a leitura deste sistema de base de dados. E isso faz-se da seguinte forma. Vamos já ao ficheiro onde estão configurados. Onde estão configuradas as instruções do Firebase no nosso projeto. Para quem se lembra, o ficheiro fica localizado aqui na pasta boot, Firebase. Então, o primeiro passo a fazer é importarmos o Firebase Firestore. De seguida, nós usamos a função Firestore do nosso Firebase App. O Firebase App é o Firebase inicializado com as configurações disponíveis lá na plataforma Firebase para que nós tenhamos os recursos, para que nós possamos usar tais recursos do Firebase. Então, o que nós fizemos, nós chamamos o Firestore desta classe Firebase. Esse método nos retorna os recursos da base de dados. Então, nós colocamos ela em uma variável e podemos exportar essa variável para fazermos uso em diferentes módulos no nosso projeto. Como usarmos a nossa coleção de usuários? Para usarmos a nossa coleção de usuários, é só através da nossa variável onde nós guardamos os recursos do Firestore, por exemplo, usarmos a função Collection, e especificarmos qual é a coleção. No nosso caso, a coleção é o Users. E nós temos que guardar esses users em uma variável. Eu vou chamar de dbUsers. Vamos exportar essa variável para fazermos uso em diferentes partes do nosso projeto. Ok? Vamos gravar. Vou aqui correr o projeto com o comando quasar dev. Agora vamos registrar um módulo, ou criar um módulo usuários responsável pela coleção de usuários. Vamos, aqui, nos nossos módulos, vamos criar um módulo users. Salvar. Vamos fazer o reuso da estrutura que nós temos no módulo auth. Ok? Entramos aqui, copiamos, colamos, aqui no módulo users. Ok? Podemos apagar todos os métodos. Muito bom. Agora podemos comentar esta instrução. Vamos registrar o users para que ele, de facto, fique visível no projeto. E onde é que fazemos isso? Nós fazemos isso no index.js, daqui da pasta store. É assim como se registram os módulos em view.x, em um projeto quasar. Para fazer isso, nós importamos o ficheiro. Aqui colocamos exatamente o nome do ficheiro. E aqui nós podemos colocar o nome à nossa escolha. Eu vou colocar user, módulo usuário, no singular. E aqui, neste objeto, nós garantimos que o módulo, de facto, é visível ao longo ou pelo projeto todo. Muito bom. Vamos salvar. Agora vamos fazer um teste para ver se, de facto, o módulo users está em uso. Ok? Podemos aqui vir para um getter. Ou melhor, podemos vir para as actions, que são métodos. Ok? Qual é o primeiro método que nós vamos usar? Nós vamos querer fazer a leitura dos usuários. Então, aqui podemos colocar o método que vai fazer a leitura dos usuários. Que vai se chamar getUsers. Ok? Colocamos o objeto reservado para as variáveis de contexto. Tudo sobre como é feita ou como são criados os métodos em módulos VueX. Recomendo que assistam a aula onde eu explico como é que funciona a sintaxe do VueX no Quasar. Ok? Aqui vamos... Eu não acho que vamos precisar de parâmetros para fazer a leitura de todos os usuários. Se sim, vamos descobrir ao andar do tempo. Ok? Vamos colocar aqui um console.log. Muito bem. Agora vamos usar este método em uma componente qualquer. Ok? Eu sugiro usarmos... Criarmos um menu... Aqui no lado esquerdo... Em que ao clicarmos, nós vamos fazer a leitura. Ok? Podemos substituir os docs por users. Não faz mal. Ok? Vamos ao nosso main layout. Temos aqui os docs. Vamos criar aqui uma rota para usuários. Ok? A rota vai se chamar users. O menu vai se chamar usuários. Muito bom. Muito bem. Agora, criemos a página para esta rota. Aqui nas rotas. Ok? É só definir mais um objeto com informações relevantes à rota que nós queremos. Definimos a path. Definimos a página a ser criada. Users page. Ok? Repare que se eu gravo assim o ficheiro, ele vai dar o erro de... O ficheiro users page ainda não foi criado. O módulo não foi encontrado. Então, para tal, nós vamos ter que criar essa página. Onde nós vamos criar essa página? Como especificamos aqui? Pages. De seguida, vamos criar uma outra pasta que não é auth. Ok? Vai ser users. Users. Muito bem. E é o que vamos fazer aqui. Aqui, na pasta pages, vamos criar uma pasta para agrupar tudo relacionado a users. E o nome users. Page. Point of view. Muito bem. Qualquer ficheiro view segue a tag template. Agora sim, podemos marcar como nós quisermos. Ok? Vou aqui só escrever users para vermos o efeito desejado. Ok? Então, aqui nós temos o conteúdo desta rota. Ok? Aqui nós temos o conteúdo desta rota. E estamos prontos para fazer a leitura de dados na nossa base de dados. Agora vamos testar o método getUsers, que é suposto fazer a leitura dos dados. Vamos testar o método dos dados. Qual método? Este que nós criamos aqui. Nas actions. Como nós usamos uma action de um módulo em VueX. Da seguinte forma. Ok? Script. Nós vamos importar as map actions. Do VueX. E nós mapeamos o método em causa. Especificando o módulo. Este módulo referenciado aqui, é o módulo que nós exportamos aqui no ficheiro index. Ok? Especificamos o módulo em causa. Agora, nesta lista, ou array, nós especificamos quais métodos ou actions nós queremos usar. Qual é a action em causa? GetUsers. GetUsers. Agora, vamos fazer o uso do mounted, que é um ciclo de vida ou estágio de uma componente VueX. Ok? Em que consiste o mounted? O mounted é um método que corre. No início de vida de uma componente. Logo que a componente é renderizada, o mounted é chamado. Então, aqui no mounted, nós vamos criar. Vamos chamar um método. Pode ser chamado de initialize. Este initialize vai ser registrado aqui nos métodos. E aqui no initialize, nós vamos chamar o getUsers. e vamos ver se nós vamos ter esse log lá na nossa inspeção. Inspeção. Ok? E, muito bem, nós temos aqui o nosso método a ser executado com sucesso. De onde? Se vocês forem a ver, aqui é referencial do ficheiro users.js. Então, isso quer dizer que o nosso módulo VueX foi registrado com sucesso. Agora, vamos fazer a leitura de dados no Firebase. Para tal, nós precisaremos de importar a DBUsers que nós extraímos ou exportamos do ficheiro de configurações do Firebase. Então, este é o dbUsers. Ok? Vamos descomentar essa linha. Importar aquilo que nós queremos do Firebase. Até agora está tudo bem. O método que eu tenho para compartilhar convosco sobre a leitura de dados no Firebase é este aqui. Ok? É este aqui. Que é o get. Ok? Todos estes métodos estão documentados na plataforma Firebase. Todos os métodos estão documentados no Firebase. Ok? Firebase. Vocês podem procurar da seguinte forma. Firebase. Crude. Ok? Crude. Não, vocês podem procurar por Firebase, mais precisamente por Firebase Cloud Storage. Ok? Cloud Storage. GetData. Ok? Entremos no Cloud Storage. Cloud Firestore. Cloud Firestore. E aqui nós temos vários, várias sessões da documentação. E como vocês podem ver, aqui nós temos a sessão Leitura de Dados. Ok? Entrando aqui na leitura de dados. Vocês podem ver que todos, todos os métodos sobre leitura, nós encontramos aqui, ok? Nós encontramos aqui como usar uma coleção. Nós encontramos aqui como fazer a leitura, fazer a adição, fazer a edição ou update. Ok? Um crude completo. E lembrando que nós estamos a usar a versão 8. Ok? É muito importante ler tudo acerca da versão específica. Então, em que consiste o método GET? O método GET, ele retorna uma lista, ok? De informações em que, ao usarmos o método DOC Changes, nós poderemos ter a cada registro da coleção especificada. Então, aqui nós vamos dar um console.log, ok? Aqui nós podemos chamar de o change. Esse callback change, normalmente é assim como está especificado na documentação. Mas, vocês sabem, para que é um programador, nós podemos nomear o callback de uma outra forma. Que no nosso caso, pode ser users. O snapshot, penso que sim. Também podemos nomear de uma outra forma. Ok? Então, vamos ver a leitura de dados propriamente dita. Eu vou deixar assim o change. Ok? Eu vou deixar tudo no nome padrão da documentação. Para vocês acompanharem tudo no padrão mesmo. Ok? Ao longo do vosso treinamento, aí sim é que podem dar o nome que vocês quiserem. E assim ganham mais experiência ao longo do tempo. Ok? Aqui eu vou colocar o change. Vamos ver se temos o efeito desejado. Muito bem. Podem ver aqui no log. Vamos expandir o change. O change, ele goza de uma propriedade doc. Ok? Ele goza de uma propriedade doc. E através do doc, nós podemos chamar a função data. Que são os dados. Ok? Vamos ver o que nos aparece no nosso log. Muito bem. Então, essa informação é familiar para nós. Porque foi a informação que nós registramos manualmente lá no Firebase. Temos o nome, a morada, e-mail. Então, basicamente, é assim como é feita a leitura no Firebase. Agora, vamos procurar uma componente básica no Quasar Framework para fazer uma listagem dos usuários que nós temos. E aí, vamos procurar a leitura no Quasar Framework para fazer uma lista. E aí, vamos usar isso. Ok. Ok. Esse é o nosso componente A nossa componente de listagem Agora vamos imprimir os usuários aqui na componente View Para fazer isso nós temos que passar ou definir a lista de usuários Que nós fazemos aqui neste método getUsers De forma a usarmos essa variável Na nossa componente Nós poderíamos retornar daqui mesmo diretamente desta função Mas aí é que vem uma questão Para que nós usamos o View ou o Quasar? Nós usamos porque o Quasar ou o View tem uma notação muito importante que é a da reatividade E nós devemos fazer o máximo uso disso Usando os states para a reatividade nos nossos sistemas de gestão Eu vou aqui usar o state E vou mapear o state na nossa componente Vamos usar a variável de contexto commit Aqui o que nós devemos fazer Passarmos esses usuários para o state Fazemos da seguinte forma Muito bom O que faz o commit? O commit é responsável por ser intermediário A qualquer definição de uma variável Ou qualquer atribuição a uma variável do state Então esses intermediários são as mutations Então vamos criar aqui uma mutation Que recebe valores e passa para o state E aí Titti Agora sim nós Podemos definir ou atribuir valores A nossa variável Responsável por armazenar os users No nosso sistema Ok Vamos gravar e ver se Haver algum problema ou não Muito bom Agora Vamos fazer o uso Do state Na nossa componente Ou página View Para mapearmos Uma variável Do state Nós usamos O map state Nós fazemos isso Na chave Computed Da estrutura view Ou do objeto view O porquê Ou A explicação Do porquê Usarmos o Map state No computed E não nos Métodos Tudo isso é explicado Na aula em que eu ensino A estrutura A estrutura De view Para quem não viu E tem dúvidas Recomendo voltar lá E assistir Muito bem Ok Temos aqui O map state Qual é o método O módulo User Qual é a variável Users Ok Vamos ver se Há algum erro Ou não Não há erro Nenhum Agora Nós podemos Usar Diretivas De ciclo De repetição Para termos A lista Impressa Ou imprimida Na Na nossa Componente Vamos usar A diretiva VFOR VFOR Muito bem Aqui foi Impressa Ou imprimida A informação Do usuário que nós temos aqui No Firebase Ok Essa informação aqui Está a ser lida com Está de facto A ser lida No nosso projeto Ok Podemos aqui fazer mais um teste Manualmente Adicionando mais um registro Nome, morada e-mail Ok Nome Nome E-mail 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 E vamos gravar Vamos dar um refresh Recargar a nossa página Ou nosso sistema Para ver se O novo usuário O novo usuário Recém adicionado manualmente Está a ser lido No nosso sistema Muito bem Podemos ver aqui Que O usuário está a ser Lido Ok 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 Basicamente Basicamente Essa é a Forma como nós fazemos A leitura De coleções No Firebase Bom A ideia do vídeo É de Fazer a integração Do Cloud Fire Storage Nós já vimos como é que nós criamos As coleções no Firebase Nós já vimos como Usar a classe Firebase Cloud Storage Para fazer o uso Das Das coleções criadas No Firebase Por agora nós só Fizemos a leitura Mas tem também a adição O update E o delete Por enquanto Nós vamos apenas Fazer a leitura O crudo completo Nós vamos ver Ao longo Do Do curso Da criação do projeto Porque Nós Vamos precisar De conhecer A metodologia Scrum Para o planeamento De todo O nosso Projeto Vamos planear O cronograma De cada Tarefa O cronograma Das tarefas A serem Feitas Ao longo Do nosso Projeto A concepção De base De dados O desenho Das telas O E depois De nós termos A nossa base De dados Aí sim É que nós Vamos ver Na íntegra Um CRUD Completo Agora Eu preciso Introduzir O conceito De metodologias Ágeis Qualquer área Científica Em que são Criados Projetos Todo projeto Segue uma Metodologia Para que este Tenha O seu início E o seu fim Bem planeado E bem Cronometrado No caso Da informática Ou engenharia Informática Não foge A regra Para Desenvolvimento De software Nós Temos As metodologias Ágeis Que São aquelas Usadas Na construção De Projetos De software Então Nas próximas Aulas Nós vamos Falar E Usar A ferramenta Gira Ok Que é esta Ferramenta Aqui Esta Ferramenta Aqui É no Gira Onde nós Vamos Planear Todo o nosso Sistema De condomínio Concepção De base De dados Quando É que Nós vamos Fazer Os Crudes Quando É que Nós vamos Desenhar As telas Quando É que Nós vamos Fazer O O Painel De Administração E Quando É que Nós vamos Escolher O Que Tipo De 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 Mecanismo Usar Para guardar A seção Do usuário No Nosso Sistema Mais Precisamente Em Caso Em Que O Usuário Sai E Volta Ao Nosso Sistema Se Ele Vai Continuar Estando Autenticado Ou Não Tudo Isso Nós Vamos Fazer De Forma Organizada Ok Eu Aqui Estou A Passar A Informação Da Forma Mais Profissional Possível Para Que Tu Também Se Tornes O Profissional Que Que O Mercado Procura Então É Muito Bom Seguir A Metodologias Que Nos Guiam Ok Que Nos Guiam A Fazermos Projetos Sólidos Muito Bom Antes De Nós Terminamos A Aula Para Quem Se Lembra É É Muito Importante Concluirmos O Nosso Incremento O Incremento De Hoje Foi A Integração Do Cloud Fire Storage E A Leitura De Dados No Nosso Sistema Então É Necessário Concluirmos Nosso Incremento Fazendo Um Commit Ok Um Commit Muito Bom Essas São As Novidades Do Nosso Incremento O Nosso Incremento Tem Como A Categoria Nos Artefatos Do Scrum É Uma Funcionalidade Ok Então Nós Vamos Aqui Especificar Como Fit Que Significa Funcionalidade Abreviatura Para Feature Ok Qual É O Módulo Em Causa Users E Qual É A Funcionalidade Leitura De Dados Leitura De Dados Aqui Nós Podemos Colocar Uma Descrição Ok Integração Não Não Uso Da Classe Ah Ah Uso Dos Métodos File Store Para Leitura De Dados Muito Bom Publicamos O Nosso Branch E Assim Terminamos Mais Uma Funcionalidade Mais Um Incremento E Na Próxima Aula Vamos Falar Sobre Scrum Vamos Definir Ah Todo o Resto Que Será Feito Ah Ao Longo Da Construção Do Nosso Sistema Tenham Um Bom Dia De Trabalho De Estudo E Bye Bye